Pergunta só sobre a pauta. É uma notícia extremamente importante para todos os brasileiros. Quero informar que depois de meses de negociação com o governo russo, o qual nós mantemos um excelente relacionamento, eu tenho admiração pelo governo russo, pelo Putin, nos entendemos muito bem. E agora de manhã eu quero anunciar que o Robson, que é o ex-motorista do jogador Fernando, que estava detido há dois anos, já se encontra na Embaixada Brasileira. E nos próximos dias ele retorna ao Brasil. Então o Robson era motorista do jogador Fernando, jogava no Spartak, e entrou na Rússia com medicamento controlado que é permitido no Brasil, mas lá não é permitido. Então o governo russo, usando a legislação local, cumpriu a lei. O Robson foi levado a julgamento. A pena seria alta para esse tipo de falha. Ele acabou sendo condenado, uma pena mais branda um pouco, há três anos de detenção. E nós conseguimos, como hoje é o dia de Páscoa ortodoxa na Rússia, uma data importante para eles, eles aproveitam esse momento para conceder esse tipo de indulto. E o Robson, então, foi indultado, se encontra na Embaixada, e na próxima quarta-feira, está previsto, ele retorna ao Brasil. É útil, não tem mais assunto aqui não. Não tem mais assunto. Quer perguntar sobre o Robson, estou à disposição. Quer perguntar sobre o Robson? Nada sobre vacina, presidente? Nada para vocês. Nada para vocês. Obrigado. Obrigado.